Sempre busquei O meu melhor Para te entregar Numa oração Numa canção Eu quero te agradar Sabe Senhor Meu maior prazer É quando estou te adorando Com minha voz Com minhas mãos Com todo meu coração Tento me superar Na forma de te adorar A ti eu cantarei No fundo da minha alma Não importa o que venha sobre mim O que é teu eu sempre entregarei E ainda que me custe A minha frágil vida Meus óbvios Meus óbvios Ninguém irá calar Pois se não for Se não for Desejo teu Não calarei Quero te dar Um belo louvor Um belo louvor E que seja diferente Que seja sincero E verdadeiro E toque profundamente E toque profundamente Te alcançar Nas portas Nas portas do céu Então poder Te alcançar Te alcançar Que chegue suave E agradável E agradável Aos teus ouvidos Ceais Não quero ter Limite Quero romper Barreiras A ti Eu cantarei Eu cantarei No fundo Da minha alma Não importa O que venha sobre mim O que é teu Eu sempre entregarei E a isa Que me custe A minha Minha frágil vida Meus lábios Seguem Vira a sala Pois se não for Se não for Desejo teu Não falarei Aleluia Glória a ti Fiel Senhor Maravilhoso O nome Que é Santo 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 A ti Eu cantarei Do fundo Da minha alma Minha frágil vida Não importa O que venha sobre mim O que é teu O que é teu Eu sempre entregarei E a isa Que me custe A mim Minha frágil vida Minha frágil vida Meus lábios Seguem Minha frágil vida Entende Aleluia 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 O que eu Obrigado.